Buenakami Yeah Esse beat tá doce, man Buenakami Oh É mi audio estúdios Buenakami Come on Assane presento com Buenakami Mana que é xeni É santa nina, é santo beat Buenakami Minha fórmula da teva Buenakami Festa, mani, múndo, kela Buenakami Minha fórmula da teva Buenakami, festa, mani, múndo, kela Buenakami 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 Iru é o mamã uenacami ou aen que se ocupa cá Iru é o abadão uenacami ou aen que se ocupa a lá cá Iru cala-gatai, kipia, camin ... Iru cala-gatai, já rinda, teu trogaria,actusica Iru cala-gatai, me uma trança, o movimento é cá Iru me Алексar cem que, TB, não deixa cá Falei muito o que é lá Pais a caminho Minha cobalada Te dá Não mora vira e festa Falei muito o que é lá Mando no mora vira e festa Um forte abraço Para os meus filhos Lirda e Mildo Como é? Carlico de Coss Fagou de Chamin Xerita Apanheza 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 Apanheza